O posto da Polícia Rodoviária Federal, aquele de Guaramirim ali, está com os dias contados, sabia? Márcio Falcão conta pra gente agora por que a unidade vai ser fechada ali na rodovia, hein Márcio? Boa tarde. Oi Sabrina, ótima tarde pra você também, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-280 em Guaramirim será desativado por conta das obras de duplicação que ocorrem na rodovia. O projeto do DENIT prevê que haverá uma alteração no traçado da rodovia por conta dessas obras de duplicação. Um novo trecho da via vai passar por fora da área urbanizada de Jaraguá do Sul, isso pra aumentar a fluidez de trânsito naquela região. Então foi-se adotada essa estratégia de alterar o trânsito por ali e aí com isso o posto da Polícia Rodoviária Federal terá que ser desativado. A estrutura desse posto fica ali na altura do quilômetro 54, mais ou menos. Os motoristas que costumam passar por ali conhecem muito bem e agora será entregue ao governo do Estado. A PRF informou que busca verba para a construção de uma nova estrutura ainda na região de Guaramirim. E disse ainda que caso essa unidade de Guaramirim seja desativada antes da construção de uma nova estrutura na BR-280, ali naquela mesma região, aí a fiscalização continuará com a Polícia Rodoviária Federal, mas aí com o efetivo policial que está nas unidades operacionais de Joinville e também na cidade de Barra Velha. Ou seja, a fiscalização em momento algum, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, será interrompida. Ao contrário, os policiais continuarão por ali praticando a fiscalização necessária para garantir a segurança no trânsito de todas as pessoas que utilizam a BR-280 naquela região. Caso necessário, policiais então de Barra Velha, também aqui da cidade de Joinville, irão fazer a segurança naquela localidade. Sabrina. Obrigada, Márcio, pelas informações. Vale esse alerta, né? Os motoristas principalmente.